Tiago, 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 você falou, Tiago, que ia vir ontem pra minha casa, Tiago, e até agora você não veio, não veio, aqui, eu guardo até hoje o colar que você me deu, também não quero mais, tá, porque ontem você me fez comprar essa linguiça calabresa, pra gente comer essa boladinha ontem e você não veio, tá, Tiago? Tá, Tiago.